No próximo capítulo da novela, Carinha de Anjo. Peixoto e Emílio se disfarçam, para preparar o casamento de Rosana em segredo. Fabiana e Didi sorteiam qual das meninas irá entregar flores, e um cartão de feliz aniversário para a Madre Superiora. Duzi Maria é a sorteada para representar as amigas. Bárbara e Frida ficam indignadas. Miguel e Zé Felipe, preparam uma surpresa para a Madre. Bárbara e Frida desconfiam do sorteio de Fabiana e Didi, e pedem para verificar a caixa do sorteio. Miguel mostra uma caixa para Zé Felipe, que iranda de presente para a Madre. Verônica vai até a casa de Gustavo, e diz que apareceu de surpresa para os dois namorarem um pouco. O empresário explica que está cansado, e que o padre Gabriel está a caminho para os dois conversarem. Verônica beija Gustavo que fica encantado, pois lembra do beijo de Cecília. Miguel ensaia com Zeca, e Inácio analisa a dupla. Gustavo confidencia ao padre Gabriel, que acredita ter descoberto, o motivo pelo qual Cecília terminou o relacionamento. Ele pensa que ela o trocou pelo doutor André. Gabriel responde de maneira irônica, destacando que Gustavo está tirando conclusões precipitadas. Ele lembra que Cecília é uma mulher solteira, honesta e incapaz de trair alguém, além de questionar Gustavo sobre sua própria situação, já que ele está saindo com Verônica sem amá-la. O padre sugere que, ao invés de seguir de um namoro para outro, Gustavo poderia lutar por Cecília, o que parece abalar Gustavo. Gabriel encerra, observando que, embora não esteja dando um sermão, a verdade parece incomodar seu irmão. Finalmente Nicole volta para Doce Horizonte, e vai até a casa da mãe aonde pergunta se ela virou faxineira da própria casa. Dulce Maria mostra o cartão em nome da turma que escreveu para a madre. Nicole pressiona a mãe, para revelar mais informações sobre Flávio, insinuando que Heidi está escondendo algo. A mãe afirma que já contou tudo o que sabe, mas aproveita para questionar Nicole sobre seu casamento e passado, o que deixa Nicole irritada. A conversa esquenta quando Nicole acusa Heidi de ter escolhido, o lado de Gustavo no passado, e, em seguida, a lembra de seu abandono, expressando ressentimento pela falta de apoio. Nicole então revela suas verdadeiras intenções. Ela voltou para destruir Gustavo, e sua fortuna, não por amor, mas por vingança. A frieza e determinação de Nicole deixam Heidi angustiada, ao que Nicole responde com sarcasmo, sugerindo que a mãe busque ajuda para seu desconforto. No final, Nicole chama por Flávio, insinuando que ele estava ouvindo a conversa escondido. Enquanto isso, no colégio, as irmãs terminam de arrumar a festa surpresa no pátio. Frida o ter o cartão de aniversário da madre escrito por Dulce Maria. A ideia conta para Nicole, que Flávio está trabalhando na Recafé. Cristovão e Gustavo comentam a coincidência de Cecília e André terem ido ao mesmo restaurante. Cristovão menciona que viu o doutor André indo buscar Cecília, observando que, apesar do interesse de André, Cecília parecia indiferente, pois Fátima teve que convencê-la a sair. Gustavo se mostra surpreso, pois não imaginava que o sentimento de André fosse recíproco. Gustavo admite que estava feliz com Cecília, e até suspeitava que Verônica pudesse ter influenciado o distanciamento deles, mas agora está em dúvida. Gustavo expressa sua frustração por não entender, o que aconteceu entre ele, e Cecília e revela o quanto, queria juntar as peças desse mistério. Madre elogia Cecília, que agradece e menciona, que se não fossem por eles, nem se lembraria de seu aniversário. Madre recebe flores de Estefânia e conta, que alguns pais também a cumprimentaram, o que a deixa feliz. Ela então pede para Cecília, se sentar e pergunta, como ela está, indagando sobre seus sentimentos. Cecília responde que está bem, e com a consciência tranquila. Madre insiste, questionando-se e Cecília não se arrepende de nada, especialmente do fim do relacionamento com Gustavo. Cecília afirma que precisava, se afastar dele. Madre, percebendo a tristeza de Cecília, sugere que não há problema em lutar pela própria felicidade e admite, que tem a sensação, de que Cecília ainda não encontrou o que realmente busca. Nicole expressa seu desagrado com a situação de Flávio, que, segundo a Idei, está agora trabalhando na Recafé. Nicole questiona sarcasticamente o compromisso de Flávio, ironizando sua relutância em trabalhar, e demonstrando surpresa ao saber que ele, e Gustavo estão na mesma empresa. Isso, para ela, torna seus planos mais interessantes e fáceis de concretizar. Nicole tranquiliza a Idei, garantindo que a poupará de qualquer consequência, ao contrário dos demais. revelando um ressentimento profundo, Nicole comenta sobre o apelido Dragão, que acredita que os outros lhe deram, e avisa que está preparada, para cuspir fogo contra aqueles que a desrespeitaram. As meninas cantam e desejam parabéns para a Madre Superiora, que fica emocionada com a surpresa. Zeca e Zé Felipe, montam o presente da Madre. Dulce e Maria lê a carta para a Madre, que afirma que a religiosa está completando 500 anos. A Madre desmaia. Juju e Rosana se preparam, para ir na casa da Babi, e resolver a situação com Luciano. Franciele e Silvestre ajudam Emílio a fazer o dever de casa. Fabiana defende Dulce e Maria, e diz para a Madre Superiora, que não foi a carinha de Anjo, que escreveu no bilhete, que a religiosa parece ter 500 anos. A Madre Superiora então verifica, que as letras no bilhete são diferentes. Rosana e Juju vão até a casa de Luciano para averiguar, se realmente ele pagou alguém para escrever, e gravar a música que ele fingiu ser dele. Madre diz para Fabiana e Dulce tentarem descobrir, que fez a brincadeira de péssimo gosto, a respeito de sua idade. Rosana e Juju chegam à casa de Luciano, e diz para o garoto, e a mãe dele que possuem vários assuntos para ajustar. Fabiana conversa com as alunas, e tenta descobrir quem fez o bilhete debochando da idade da Madre. A mãe do Luciano, fica surpresa com a acusação por não saber de nada. Diana estranha o tamanho da caixa que Zé Felipe, e Miguel querenda de presente para a Madre. Emílio conta que tem um segredo que não pode contar Franciele. Luciano confessa e diz que entrou na onda do pai, e por isso topou usar a música que não foi feita por ele. Juju e Rosana vão embora após a confissão de Luciano. A família de Inácio, presenteia a Madre com almofadas. Miguel e Zé Felipe, também presenteiam a Madre com algo criado por eles. Estefânia fica feliz ao encontrar André. Estefânia percebe a animação de André, e, em tom brincalhão, sugere que ele esteja apaixonado. André confirma, admitindo que sempre sonhou com uma esposa companheira e filhos, e acredita que finalmente sua vez chegou. No entanto, ele não revela a identidade da felizarda, alegando que não quer dar azar, já que ainda não oficializaram o relacionamento. Juju não acredita no que Luciano confessou, Rosana fala para ela não se precipita, e evita que Emilio ouça sobre isso. Estefânia fala com Vitor sobre a conversa que teve com André. A ideia avisa Flávio que Nicola está de volta. Estefânia e Vitor recebem Gustavo e Verônica para um jantar. Estefânia comenta com Verônica, que o doutor André está apaixonado, e só pode ser por Cecília. Gustavo fica irritado. Dulce sonha com a mãe. Tereza incentiva a imaginação e a brincadeira de Dulce, reforçando a importância de manter a leveza e alegria da infância. Quando Dulce sugere que a realidade pode ser dura, Tereza, com carinho, conduz a conversa para um jogo, classificando as coisas boas e ruins da vida com bolinhas coloridas, e assim ajuda Dulce a reconhecer as coisas boas e lidar com as dificuldades. Gustavo expressa surpresa com a facilidade, com que Dulce está aceitando a presença de Verônica em suas vidas, algo que ele pensava que seria mais complicado, já que Dulce parecia muito apegada a Cecília. Estefânia, por outro lado, tranquiliza Gustavo, sugerindo que não há motivo para tanta preocupação, especialmente porque Cecília está envolvida com o doutorzinho, e há até a possibilidade de eles se casarem antes de todos. Bárbara e Frida ficam com a consciência pesada por terem alterado o bilhete, e sonham que pedem perdão para a madre superiora, que avisa que as duas estão expulsas do colégio. Bárbara e Frida ficam com a consciência pesada por terem alterado o colégio. Bárbara e Frida ficam com a consciência pesada por terem alterado o colégio. Bárbara e Frida ficam com a consciência pesada por terem alterado o colégio.